O meu boa tarde é dizendo a você que o equipe da Polícia Civil esteve no final da manhã desta terça-feira nesse local, nesse hotel, onde o agora ex-secretário de Princesa Isabel se hospedou com a mulher e com o pai dela. Vou voltar com o David Martins, que já teve uma pequena participação já durante as manchetes do programa. Ele está lá ao vivo e vai trazer mais informações para a gente. Não é isso, David? Agora já é boa tarde, meu irmão. Que lua, hein? Oi, Paulo Neto. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Paraíba, a Polícia Civil está, desde o momento que ficou sabendo do caso, diligenciando. Agora há pouco, dois investigadores chegaram aqui no hotel, onde a ocorrência aconteceu durante a madrugada. Eles passaram cerca de uma hora e meia no local, ouvindo as pessoas, tentando encontrar testemunhas que possam ter presenciado alguma coisa sobre o assunto e também em busca das imagens das câmeras de segurança. O hotel é todo monitorado. Essas imagens não foram cedidas a princípio, mas já foi oficializado para a gerência do hotel que eles terão que disponibilizar essas imagens. Essas imagens ficam com uma empresa de segurança privada. Então, por isso, essas imagens não foram disponibilizadas hoje. Precisa de um protocolo, de um procedimento, de uma autorização de uma instância superior da gestão do hotel. Então, os policiais não conseguiram essas imagens agora. Mas já foi deixado o ofício solicitando essas imagens. O que eles querem saber? Se as informações repassadas pela vítima, no caso a mulher, e também pelo pai dela, se elas batem com o depoimento que foi prestado na delegacia. De que eles chegaram aqui sonolentos durante o final da noite e comentaram para o secretário que estavam passando mal, que depois teriam saído do hotel para ir até a orla. A gente está de frente para o mar aqui na praia de Itambaú. E eles vieram e depois disseram que não estavam se sentindo bem, que queriam voltar para o hotel. Foram para o quarto. A princípio, ficaram os três na mesma suíte. E durante a madrugada, o secretário ligou para a recepção e solicitou um outro quarto. A gerência providenciou o novo quarto. Foi quando a polícia militar chegou aqui. E a polícia foi acionada pelo namorado da vítima, essa jovem de 21 anos. Ela contou que estava desorientada, que não conseguia ligar para ninguém e só conseguiu contato com o namorado que está lá na cidade de Princesa Isabel. E foi de lá que ele acionou a polícia. Quando a polícia militar chegou aqui, foi no quarto do secretário, viu que ele estava sozinho, perguntou pela jovem, que a gente não vai dizer o nome, também perguntou pelo pai dela. Ele informou que estavam em outro quarto. Só que quando os policiais foram nesse quarto, indicado pelo secretário, o pai e a jovem, eles estavam trancados. E quem estava com a chave era o secretário. Foi daí que começou toda a confusão e a jovem acabou dizendo para os policiais militares que tinha acordado com o secretário sobre ela na cama. Nós conversamos hoje de manhã com a delegada que está investigando o caso. Vamos ouvir o que ela fala. Nós escutamos, fizemos todas as oitivas necessárias do procedimento flagrancial e posteriormente encaminhamos a vítima para a realização do exame, dos exames toxicológicos, de lesão corporal, sexológico, todo o necessário para a investigação. Ela encaminhou mensagens para outra pessoa e essa pessoa foi quem acionou a polícia militar. A atuação foi por crime de tentativa de estupro. Ela explicou que não houve conjunção carnal, foram outros atos e também ainda precisa ser apurado com mais detalhes. O suspeito nega. Ele trouxe as partes do interior para cá. Inclusive as próprias vítimas informaram que ele é uma pessoa muito solista, prestativa, ajuda muito as pessoas na cidade. Mas aconteceu essa situação e a gente fez todos os procedimentos necessários, mas ele nega tudo. Existe um procedimento, mas faz bastante tempo já. Ele disse que já foi inclusive concluído esse processo. Ele vai ser submetido à audiência de custódia, né? E aí ficará sob decisão do juiz aí se ele vai responder em liberdade ou ficará preso preventivamente durante as investigações. Muito bem, para que o pessoal possa entender um pouco mais sobre o assunto. Eles vieram lá da cidade de Princesa Isabel, aqui para João Pessoa. Esse homem, que é o pai da vítima, ele iria passar por um procedimento médico hoje aqui em João Pessoa. Então esse secretário se disponibilizou para ajudar e veio aqui para João Pessoa com eles. No meio do caminho, antes de chegar aqui em João Pessoa, eles pararam em um estabelecimento para se alimentar. No momento em que pediram essa comida, o pai e a filha saíram para ir no banheiro. Eles pediram suco, cada um pediu um suco. E o secretário pediu um refrigerante. Então só o pai e a filha tomaram esse suco. E eles contaram para a polícia que foi a partir desse suco que começaram a ficar sonolentos. A situação foi tão grave que aqui, quando a polícia militar chegou, houve a necessidade de acionar uma equipe do SAMU. Eles não estavam bem. E o fato teria acontecido quando estavam os três no mesmo quarto. E foi a partir daí que o secretário pediu um novo quarto. Como a delegada aí já disse, ele nega. Ele disse que nada disso aconteceu. Mas aí foi levado para a delegacia. Foi autuado. O crime aí da autuação foi tentativa de estupro. Mas aí é necessário esperar o resultado dos exames de sangue. E também o exame sexológico para saber se houve realmente a conjunção carnal. A vítima já foi embora. Depois que saiu da delegacia, ela retornou aqui para o hotel apenas para pegar os objetos pessoais. Foi isso que a equipe da polícia passou para a gente. E depois aqui eles foram embora. Não souberam dizer se eles realmente foram fazer esse procedimento médico. Mas diante de uma situação delicada como essa, a gente não sabe precisar se isso aconteceu. Então eles retornaram lá para a Princesa Isabel. E o secretário ficou na carceragem da central de polícia. É isso, Paulo Neto. História bem confusa, bem complicada que a polícia, repito, continua investigando para poder saber como tudo realmente aconteceu. Eu volto com você. Obrigado, David. Obrigado a você. A delegada que está à frente do caso, Viviane Cavalcante, disse que segundo o depoimento da vítima, nós já mostramos aí, não houve conjunção carnal, mas outros atos, não é? E a nossa produção entrou em contato com a defesa do agora ex-secretário, não é? O advogado não quer se pronunciar publicamente agora, mas nos adiantou que, vamos lá aos pontos, tá? Primeiro, o secretário, o ex-secretário, ele conhece a família há mais de 20 anos. Teria, inclusive, um elo de amizade com a família. Segundo ponto, esse trabalho de trazer pessoas de Princesa Isabel para a capital em busca de tratamento médico, ele já faz há muito tempo. Não é a primeira vez que ele faz esse tipo de procedimento. Me parece que Glaucia falou, quando estava lá na frente do Roger, que ele é casado com a vereadora. Então, existe esse tipo de assistencialismo, principalmente nas pequenas cidades, nas cidades do interior da Paraíba, onde a saúde, principalmente naquelas questões ligadas a procedimentos mais técnicos, não é? Tá aqui em João Pessoa, tá em Campina Grande. Então, as pessoas vêm das cidades do interior para esses dois polos, que são João Pessoa e Campina. Terceiro ponto, a defesa esclareceu que ele vai para o Roger, já passou por audiência de custódia, e vai para o Roger justamente porque não tem curso superior. O prefeito de Princesa Isabel, é o Ricardo Nascimento, ele confirmou a exoneração do Givaldo Rodrigues, tá? Tem uma nota, é Cristina? Ele mandou para a gente uma nota, um documento, olha só. Ele mandou para a gente o documento. Essa é a nota que foi publicada em rede social, até porque, como esse caso tomou uma grande proporção na Paraíba toda, era necessário que o prefeito tomasse uma atitude e desse publicidade nas redes sociais. Então, ó, o perfil oficial da Prefeitura de Princesa informa, através de nota, a sociedade a exoneração do senhor Givaldo Rodrigues de Moraes, do cargo de secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura. Princesa Isabel, a data de hoje, Ricardo Pereira do Nascimento, prefeito. Aí tem o documento, essa é a portaria de exoneração, portaria de número 21, tá? Exonerar o senhor Givaldo Rodrigues de Moraes, do cargo de secretário de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agricultura, portaria essa que entra em vigor na data de sua publicação, ou seja, foi publicado hoje, 20 de fevereiro. Então, a partir desse instante, Givaldo Rodrigues de Moraes não responde mais pelo cargo de secretário municipal na cidade de Princesa Isabel. Então, a gente tem muito mais detalhes sobre esse caso, tá? A gente vai trazer pra você mais detalhes sobre esse caso. Esse é o Givaldo, tá? Pro Roger, primeiro passar por aquele período de reconhecimento, depois vai pra uma cela, se ele não conseguir um habeas corpus daqui pra lá, vai pra uma cela junto com outros presos, que cometeram os mais diversos delitos. Estão lá respondendo e pagando pelos seus crimes, tá? Não é a primeira vez que ele é preso, já tinha sido detido em uma outra oportunidade, e a gente volta daqui a pouco a falar sobre esse assunto. Por enquanto, está sendo tratado como tentativa de estupro. Mas, como disse David Martins, só o resultado dos exames irão confirmar se não passou de uma tentativa ou se de fato houve conjunção carnal. O motorista de uma carreta que transportava uma caixa...